Ok, a gente está trabalhando, estamos fazendo tudo que dá, estou mandando vários feedbacks, estou conversando bastante com o pessoal, assim que eu tiver alguma novidade mais concreta de data, a gente deve anunciar, mas o que eu posso avisar, o que eu tenho a dizer sobre o livro a princípio é, é bem possível, é muito possível, a gente está na reta final agora, é muito possível que a próxima versão do livro já seja a 1.0, já sejamos a versão completa com todas as criaturas, tudo liberado, e a partir daí é só polir erros menores, assim. Fazer uns updates, balanceamento e coisas assim, mas aí já vai ter todo o conteúdo já liberado, e a gente já vai começar a ir atrás da versão física da impressão para já começar a mandar para as pessoas. Estamos quase lá, estamos quase lá. Página do Medo, Página do Medo, tudo. Os dadinhos e a medalha da Ordem já estão prontos? Ah, já, já. Os dados, se não me engano, eles já estão sendo enviados, tem que perguntar direito para a editora. Vi, 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 ele falou comigo, né? Enfim, calma aí, uma coisa de cada vez. E eu tenho as medalhinhas aqui, né? Eu já mostrei para vocês o protótipo das medalhinhas, elas já estão sendo feitas também para mandar. Está tudo sendo encaminhado. Então, vamos lá.